Seu Manuel estava lendo a Bíblia quando, na chuva forte de domingo, uma vigota caiu e acertou o braço da cadeira. Por pouco, não foi na cabeça dele. Para não demonstrar para a minha família que era preocupada com essa criança em outro cômodo, eu queria gritar ela para vir me ajudar, levantar. Escuta, eu pedi lá também, quando caiu, levantou tudo. E a menina gritando, né? E ainda bem que outras crianças não estavam aqui. Todas as telhas foram quebradas também. Dona Maria estava em outro cômodo com uma criança aparente dela. O vendaval durou cerca de 15 minutos, o suficiente para muito medo e destruição. Aí começou a ventar, já ribou aquela telha, começou a jogar fora, eu corri para cá. Quando eu corri para cá, aqui já estava, era arrancado também. Aí eu voltei correndo com ela, ela gritando, eu entrei no outro quarto, no outro quarto, estava arrancado também já. A família toda morava de aluguel. Até que há mais ou menos seis meses, o seu Manuel conseguiu levantar quatro cômodos, como este aqui, e colocar telhas, inclusive emprestadas. Com o vendaval do último domingo, o teto ficou assim, ó, sem nada. Agora, o trabalho aqui é para tentar reconstruir pelo menos um pouco desse telhado. A gente observa aqui que eles estão com algumas pessoas, mas tudo é feito de forma muito improvisada, porque todas as telhas se quebraram. Inclusive, a gente pode observar nessa parte aqui, que pode cair a qualquer momento. Na casa que fica na rua SB 47, quadra 55, lote 1, no setor São Bernardo II, em Trindade, moram o seu Manuel, a esposa, dois filhos e animais de estimação doentes, uma cadelinha muito debilitada e outro cachorro que foi ferido durante a chuva. Seu Manuel não tem a menor condição de reconstruir o telhado. Ele tem um problema grave no coração e não consegue trabalhar. A mulher teve o Auxílio Brasil cortado, mesmo não tendo renda quase nenhuma. Atualmente, lava carros para ter o que comer. Por isso, eles precisam de todo tipo de ajuda, de materiais de construção à comida. Eu preciso de tijolo, preciso de cimento, preciso de telha, de canaleta, o que eu preciso de Deus nos ajudar. A semana começou com muita chuva e estragos em vários locais da capital e do interior do estado também. Os próximos dias devem ser de alerta. Na iminência de uma tempestade, evite locais de alagamento, evite locais que possam sim trazer algum risco à sua vida. Procure um local adequado, um local seguro. Colocamos também, os locais seguros não são postos de gasolina. Muitas pessoas procuram ficar debaixo da estrutura do posto de gasolina e aquela estrutura metálica é facilmente arrancada por rajadas de vento. Então, é importante procurar um local mais seguro, sem ser postos de gasolina.